Eu acabei de comprar uma ilha particular. Terra à vista! Eu não imaginei que fosse impossível comprar uma ilha. Olha isso, parece descanso de tela. Essa é a primeira vez que nós estamos pisando na nossa ilha nova. Tem areia. Eu sei que alguns não acreditam que eu comprei essa ilha particular. Por isso eu trouxe esse documento que prova que eu comprei a ilha. Sem brincadeira, eu sou o dono. Vocês têm tudo o que precisam? É, a gente tem tudo aqui. Eu acho que sim, temos. Pada aí! Não vai não! Onde ela tá? Pada aí! O que a gente faz agora? Estamos presos nessa ilha deserta pelas próximas 24 horas. E pra comemorar, vamos explorar a nova ilha porque eu não faço ideia do que eu comprei. Eu paguei 730 mil dólares por essa ilha e eu não faço ideia do que tem nela. Essa ilha é enorme! O que é isso? A primeira coisa que eu quero explorar é esse túnel secreto. A gente tá na selva e achei que a gente tava na praia. Por aqui vamos atravessar a ilha. Essa ilha tem uma praia, tem uma selva, tem uma caverna, tem vida selvagem. Ainda bem que não tem aquelas aranhas grandes. É só um galho. Tá. É só um galho. Ah, tem dois caminhos aqui. A gente vai pra esquerda ou pra direita? Vamos pra esquerda. Beleza, então vamos pra esquerda. Tchau, camarão. Vamos lá. Esse é o melhor caminho. Quem me disse foram os animais nativos. Meu Deus! O que foi? O que é aquilo? Peraí, peraí, Terry. Calma aí, calma aí. É um porco. A gente tá perseguindo porcos de verdade. Oi, porquinho. Tem porcos nessa ilha? Se tem porcos na minha ilha, então eu sou o dono dos porcos? Quer dizer que é assim que funciona? Peraí, e se a gente encontrar um avestruz aqui? Eu levo pra casa. É a coisa mais maluca que eu já vivi. Eu nunca vi porcos ao vivo, porcos selvagens. Sei lá, cara. Eu nem sabia que dava pra comprar uma ilha um mês. E esse é o outro lado da ilha. Aquele caminho passa bem no meio dela. E essa é a outra costa. Cara, não tem fim. Tem mais ilha ainda, Jimmy? Isso é ridículo. Quando eu comprei essa ilha, eu não sabia que ela era tão grande. Olha só isso. Não dá pra explorar tudo nem se eu quisesse. A ilha é gigante. É o lugar mais bonito que eu já conheci. A água vai até o infinito. Estamos literalmente presos no meio do oceano. Tem que ser só 24 horas? Pra mim, na verdade, tá tudo bem. Eu achei legal. Amanhã eu vou pegar as pessoas do vídeo do bilhete de loteria e vou colocar elas nessa ilha. E elas vão competir por ela. Embaixo dessa rocha tá a caverna que eu tinha falado. Cara, é muito legal. É, eu sei. Caramba. Olha. É melhor a gente esperar a maré baixar um pouco pra voltar depois. Chandler, qual é o nome? Cinco, quatro, três, dois... O nome da ilha é Jeff. O nome da... Meu nome é Jeff. E agora vamos voltar pelo outro caminho da ilha. Aí, a gente vai caminhar pra caramba porque a ilha é enorme. Thalya, você ficou fazendo isso esse tempo todo? É. É pros meninos? Eu vou testar. Mas ficou muito legal. É, acho que podia ser melhor. Ficou muito legal mesmo. É bom pra dormir de cojinha. A vista daqui é insana. Tá? Hora da soneca. Faça o que fizer, só não manda isso pra média. Ter namorada não quer dizer que você não pode abraçar os meninos. Vamos ao que interessa. É, senhor. A Jeff precisa ser adequada pra vida humana. Chris, você cuida da fogueira, da comida e da construção. É muita coisa, mas tá bom. É verdade, mas você é muito bom em tudo. Carl, você é que vai mapear a ilha. Isso inclui descobrir que animais tem aqui, descobrir que peixes tem aqui e também desenhar um mapa. Tá bom. Vai. Moleza. Tyler, você é o responsável por escrever as leis. Claro. Se vamos viver nessa ilha particular, temos que estar alinhados. Chandler, você tem a responsabilidade mais importante. É claro. Você vai ficar encarregado do cuidado com o lixo. Eu não quero xixi aqui, nem xixi ali, nem cocô lá, nem cocô ali. Você. Centralizar um local pro lixo, saquei. É, isso mesmo. Eu vou cavar um buraco pra gente fazer as necessidades. E depois eu vou fazer um buraco numa cadeira. E aí a gente vai sentar na cadeira e fazer cocô pelo buraco. No buraco que eu cavei. Chandler, como é que tá o buraco do cocô? Tá ficando bom. Por que você manda bem quando o assunto é cocô? Sei lá, cara. Eu só levo jeito pra isso. Pra todo mundo. Lei número 3, o Chris vai cozinhar pra todo mundo. Tyler, que outra lei você criou? O Chandler não pode ir embora. Só depois que a gente for? É. Parabéns, é uma ótima lei. Mandou bem. Cocô só é permitido no banheiro do Chandler? É uma boa lei. Time árvores. Proibido cortar árvores. Concordo. Tubarões são permitidos na ilha. É, essas leis são muito inúteis. O Tyler deve ajudar o Chris. Assina. Eu preciso que você pegue gravetas pra mim. Toma. Pegou esse pra mim? Ah, caramba. Obrigado. O Jimmy me encarregou de mapear a ilha. Quando eu terminar, eu vou conhecer essa ilha tão bem quanto a palma da minha mão. Olha, eu tô impressionado. Pensei nas calças? Eu ouvi, tipo, uma pedra. Aí eu pensei, tem um monstro atrás de mim. Eu não sei o que tem nessa ilha. Grande demais pra dizer. Vai, se diverte aí com o mapa. Valeu. Eu acho que eu já tenho um mapa bem desenhado. Então, eu vou usar o resto do tempo pra procurar vida selvagem. Sinceramente, as coisas aqui estão indo muito bem. Nesse ritmo, a Jeff vai ser uma sociedade moderna em menos de dois mil anos. Foi engraçado. Eu tenho um sinalizador. Pra quê? Ué, cara, pra alguém me tirar dessa ilha. Sai da frente! O que é isso? Onde ele vai acontecendo? Ei, aí, Chandler. É um sinalizador? Eu vou sair dessa ilha. Caramba, meu Deus. Segura ele. Prende ele agora. Você vai pra cadeia. Peraí, cara. Vem cá. Chandler, volta aqui. Não. Onde é que ele tá indo? Chandler, não foge. Chandler, eu vou te pegar, cara. Volta aqui, cara. Se ele quer ir embora, deixa ele ir. A gente sobrevive sem ele. Nós ficamos com o banheiro. Pois é, perdemos um dos nossos guerreiros. Ele não tem como ir embora. Estamos no meio do oceano, cara. Ele não pode. Ele vai dar um jeito, cara. Agora vamos produzir, porque eu garanto que na hora do jantar ele vai estar de volta. Ele pode ficar no lugar do Chandler? Já tá sendo mais útil. Pode, claro. Vamos seguir como se o Chandler estivesse morto. Peraí, o quê? Eu tô brincando. Mas vamos ter que continuar sem ele. Tá bom. Alguém vai querer salsichas? Eu quero. Eu quero uma salsicha. Cris, sabe fazer uma fogueira? Eu sei. Jimmy, procura gravetos pequenos. Você, gravetos médios. Você, perto. Pode deixar. Cris, onde eu ponho os gravetos? Coloca do lado da cabana. Eu tô achando que tudo isso aqui vai explodir. Que pedra feia. O Cris vai odiar. Eu vou transformar isso nos gravetos médios. Beleza, vamos espiar o Jimmy. Vamos roubar coisas. Beleza. Tô ouvindo eles. Vou me aproximar. Mas eles não sabem que eu tô perto. Eu vou pegar as câmeras. Isso é guerra. Eles tão vindo. Olha lá o Chandler. Ai, caramba. O Chandler pegou a nossa câmera? Eu tô com uma câmera de 12 mil dólares na mão. Por favor, cuidado com a câmera. O que você vai fazer? Por favor, cuidado com ela. Mete o pé, cara. Mete o pé. Ah, que bom te encontrar aqui, amigão. Cara, mas por que você fugiu? Ué, você mandou eles me prenderem e aí eu fugi. Se me pegassem com essa câmera, eu ia voltar. Bem-vindo. Bem-vindo de volta, Jeff. Maneiro. Maneiro. Eu sou um homem livre. É hora de comer salsichas. Eu diria que foi um dia muito bom. Vocês devem estar se perguntando. O que eu trouxe pra comer? Trouxe cachorros quentes. É. Trouxe mais cachorros quentes. É. E? Bananas. Bananas. Por que cachorro quente e banana? Mais tarde, naquela mesma noite. Antes de ir pra caverna, vamos acender as nossas tochas tique. Encostem as pontas. Para a caverna. 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 É muito mais assustadora a noite. Tyler, o que achou da caverna? Parece assustadora. Eu vou entrar. Tá? Só não colocar fogo no chapéu. Caramba! Ah não, é só água. Aí, Tyler, diz oi. Oi. Peraí, a gente tá explorando. Vai bem mais longe. Peraí, o que você tá fazendo? Não vai caber todo mundo. Por favor, deixa eu sair. Vem. É claustrofóbico. Bora. É meia-noite, numa ilha deserta e a gente tá explorando uma caverna profunda. Que nenhum de nós sabe aonde vai dar. Foi a experiência mais assustadora da minha vida. E aí, vocês curtiram? Sim! Querem explorar outra caverna? Sim! Vocês devem estar se perguntando. Onde tem outra caverna? Sim! Ela tá bem aqui embaixo. E essa caverna é dez vezes maior que a outra. O quê? A gente mediu. Estamos agora na entrada da caverna. Isso vai ser épico. Vambora. Pessoal, vamos continuar. Bora, pessoal. Beleza, tô indo. Mais alguém aqui tá com medo? Ai, meu Deus. Peraí, os animais viviam aqui. O quê? Cara, é muito profunda. Aí, não tem fim. Essa caverna é infinita. Não tem como sair daqui. Ela não acaba nunca. Caramba. Quais são as regras sobre fazer a xixi na caverna? É proibido. Você tá perto da saída. Gente, eu vi uma coisa se mexendo bem ali no final da caverna. Opa, olha aí. Eu não sei o que era. Sai, sai, sai. Bora, sai, sai. Sai, sai. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Já chega de cavernas por hoje. Vamos voltar. Vamos lá. A ilha tá maior ou é impressão? Eu não tô reconhecendo nada disso. A gente tá perdido? É, acho que sim. Ô, ô, peraí. Vocês ouviram isso? É, eu ouvi. Você ouviu isso? Tudo bem. Eu fiz. Espera aí, espera aí, car. Car, car. Você cuida da esquerda, valeu? O quê? Fica ali. A gente não pode ir pra lá. A gente ouviu um bicho selvagem. A gente veio de lá. A gente ouviu um bicho selvagem. É reto. Tá, tenta guiar o caminho, então. Vai reto. Aí, alguém quer trocar de lugar? Ah, eu sei onde a gente tá. No lado errado da ilha? É, a gente tá no lado norte e o acampamento fica ao sul. Beleza, pessoal? Me sigam. Chris! Ué, cadê o Chris? Chris! 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 Ele vai ficar em silêncio. Achei ele. Por que não deixou eu assustar alguém? Eu ia assustar o Carl. Você é um malandro. Tá, tudo bem. Voltamos. Graças a Deus. Conseguimos. Nunca mais vou seguir vocês. É, não foi tão ruim. Eu tirei a gente daqui. O Chris só fez a gente se perder. O Jimmy falou pra gente ir reto. Esse negócio que o Chris fez. Ali o negócio que o Tyler fez. Beleza. O que acham de encerrar a noite com um mergulho noturno? Mergulho noturno! Opa, isso aí, mergulho noturno! Mergulho noturno! A gente tá no meio do oceano agora. De noite. De noite. Legal. Eu não tô brincando. Eu não encostei em você. Não é brincadeira. Eu não toquei em você. Tem alguma coisa? Opa, peraí. Eu tô sentindo um negócio no meu pé. Vocês querem cancelar o mergulho? Ainda não. Mergulho noturno cancelado. Aí, vamos dormir aqui, cara. Olha, a gente tem que... Cara, tem alguma coisa na água. Ai, tava bem do meu lado. Eita! Eu acho que a cabeça dessa coisa me acertou, porque eu senti. Mergulho noturno! Mergulho noturno! Eu tava do lado dele o tempo todo e não senti nada. Aí, parecia uma linha no meu pé. Tá vendo? Uma marca na minha pele. Isso vai doer pra caramba. O braço tá todo marcado. Tá tudo bem. Tá dizendo que a gente não pode voltar agora? O mergulho foi cancelado. Primeiro, Tyler, obrigado por ter feito isso. É, valeu. Segundo, eu tô exausto. Boa noite. Beleza, a gente vai dormir agora. Peraí, Carl. Uh-oh. Valeu pelos peidos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom dia. Eu dormi uma ou duas horas. Os mosquitos me comeram vivo a noite toda. E eu tô bem. E aí, ainda tá sentindo arder muito? Bom dia. No próximo vídeo, dez pessoas vão estar competindo por essa ilha. Mas nove pessoas vão perder e só uma vai ser a dona dessa ilha. Quando você vir esse vídeo aqui na sua tela, na sua página ou nas suas sugestões, por favor, clique. Vai ser o vídeo mais épico que eu já subi. Alguém vai literalmente ganhar essa ilha inteira. Caramba. Tchau, Jeff. Tchau, Jeff. Eu ganho de você depois. Mr. B6000, oh, oh. Eu ganho de você depois.